E agora aqui, meus amores, a Renatinha está no Cerrado Stadium, a nossa segunda edição do Cian Circuito. Eu estou aqui com ele, que acabou de vencer um combate e que o cochicho aqui em geral foi pela agilidade desse atleta. Eu estou aqui com ele, é o Joab Alves da equipe Pitbull Fighter. Tudo bom, querido? Tudo bem. Conta para a Renatinha todo esse segredo aí de agilidade. Então, nós focamos mais no treino e é nessa luta. Eu tive a combinação na região da cabeça para desnortir o adversário e consegui efetuar mais golpes na lenda de cinturina na cabeça. Olha só, isso foi visto e registrado, hein? Exatamente. Eu também consegui fazer algumas combinações de joelho e giratória na região da barriga, que eu acho que fez o que eu ganhar mais tempo para respirar e mais calma. Sabai, sabai. Sim, exatamente. Vamos saber aqui com o professor dele. Tudo bem, professor? Tudo bem, sim. Dá uma palavrinha aqui para nós sobre o sucesso do seu atleta que hoje venceu esse combate. Que belo combate. Primeiro é a dedicação dele, né? Os pais também, que ajudam pra caramba. A organização do evento está de parabéns. A gente, primeira vez que estão participando com ele, né? A gente já trouxe o nosso atleta de mais alto nível agora, para estar mostrando para eles o nosso talento, né? Porque ele é um talento nato. Ele é um rapaz que não falta treino. E é isso aí. Qualquer jovem, né? É o que eu falo para eles. Qualquer jovem tem a capacidade de mudar o seu destino. E a capacidade... E ela é mais fácil ser mudada agora. Então, eu dou um recado para os jovens aí, né? Que estão no mundo mais erradinho um pouquinho. Esses meninos que, graças a Deus, têm pai e têm mãe, né? São bastante competentes, né? O pai e a mãe estão de parabéns. E é o evento aqui. Então, fica aí. Viu, galera? Aí, ó. Vencedor hoje. Então, vocês também podem ser. Tá bom? E a Renatinha, então, vai deixar o microfone aqui por conta deles agora para dar aquele grito de guerra de vocês aí. São cinco segundos. É com vocês. Foi. É isso aí, meus queridos. Daqui a pouquinho, então, mais uma entrevista aqui direto para vocês.